A IRA DO GELO Olha aí, acabe com a canoa. Sorvete de casquinha, 25 centavos. Quem vai? Olha aí, quem vai? Uma super hiper casquinha pra mim, meu amigo. DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL VERSÃO BRASILEIRA ERDERT RISCHERMS Nossa, eu tenho que fugir desse calor antes que eu derrida. Ih, percado do leôncio com ar-condicionado. Tô nessa. Tá muito calor, com certeza. Mas os meus especiais fresquinhos vão me dar uma grande fresquinha. Onde é o lugar mais fresquinho do mercado, hein? Oh, fresquinha só pra clientes. Talvez vá comprar alguma coisa. Olha, amigo, eu tenho que me refrescar antes de pensar em comprar alguma coisa. O calor lá fora quase derreteu o meu bico. Para se refrescar em outro lugar. Ninguém é dono do ar fresco. Mamãe, vamos logo. Eu quero um pipolé. Oh, bem-vinda ao mercado do leão, senhora finua em combo. É sempre um prazer ver minhas melhores clientes. Não, bem-vinda ao mercado do leão. Ah, fresco. Não, bem-vinda ao mercado do leão. Ah, fresco. Chegou a hora da estressão de água. Boa cor. Vem. Hum. Muito boa. Ah, fresco. Hum, fresco. Ai, ô, Xará. Larga minha melancia. Ah! Oh, de onde você está, seu pica-pau malhado? Não vai usar meu ar-condicionado sem comprar alguma coisa? Ah, meu melão no final do corredor. Espera um minuto. Que diabos pica-pau? Não pode se escondendo em mim. Suba, uma piscina! Ah! Pica-pau! Oi, mamãe. Eles têm um pica-pau de água salgada. Ai, mamãe. Quero um, quero um, quero um. É fresco, senhor Leôncio? Sim, sim. É fresco, é clau. É o pica-pau mais fresco que eu já vendi. É. Eu vou levar. E sai pra lá. Ah! 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 Absurdo! Ah! 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 Por favor! Deixe-me explicar! A senhora tem no engol! Ah! Ah! Quem diria, hein? Setor de comida congelada! Adeus, carota! Por favor, eu quero me rendir com a senhora. Lhe dão 10% de desconto em suas compras. 20%. Senhora Fanny Winkles, vem! Nossa! Vou te dar fresco, pica-pau. Eu vou te dar fresco. Dede! Oh, senhora Fanny Winkles, espere. Espere. Senhora Fanny Winkles? Senhora Fanny Winkles? Como o meu melhor cliente, por favor, aceite esse raríssimo sorvete de pica-pau como presente para o seu filho. Oba, oba! Piculês de pica-pau! Bom, se o Francis está feliz, tudo bem. Está perdoado, senhor. Mas, Fanny Winkles! Está vivo! Eu jamais, jamais farei compras daqui! Caramba, nossa, parece que o Leão já entrou numa fria, né? Vamos fazer umas compras. Não, um pouquinho isso aqui, isso aqui. Isso aqui está com os pontos, isso aqui está baratinho. Isso aqui também é bom. Isso aqui, mas e esse? Ah, lugar mais fresco da cidade. Com certeza! Espécie ameaçada. Como guarda florestal, eu jurei proteger todas as espécies ameaçadas que vivem sob esse clima altamente congelante. Isso significa garantir que o raro urso polar albino que vive nas cavernas daqui tenha comida para comer todo o inverno. Uma caminha quente para que ele durma bem e alguns itens de entretenimento para seu divertimento pessoal. Agora eu vou me familiarizar com o grandalhão. Mas o que está havendo por aqui, afinal? Ora, ora, o que temos aqui? Você não passa de um simples pinguim. E isso aqui é para espécies ameaçadas como o urso polar albino. Pé fora! Acho que o grandalhão vai dormir feito um bebezinho nesse conforto todo. Você tem que ter cuidado com esses ursos do tipo geniosos. Eles podem ser bastante agressivos se você não causar uma boa impressão primeiro. Ei! Agora escute aqui, amiguinho. Essa cama foi feita para a hibernação urso polar albino. Ei! Volte aqui, seu... Como vai, senhor? Bom, meu primeiro encontro com o grandalhão não foi muito bom. Mas a comida é algo muito difícil por aqui. E eu tenho certeza que esse filé mignon fará com que ele goste de mim. Eu vou ficar a 20 passos de distância do urso para mostrar que eu não sou o predador dele. Esse pinguim está começando a me tirar do sério. É um amiguinho pesadinho, hein? É melhor vocês olharem para o outro lado. Acho que isso vai doer um pouquinho. Como diz no livro do guarda florestal, quando é em dor, sempre utilize a declaração padrão de operação. Ui! Fique fora da minha reserva, amiguinho. Eu tenho certeza, como dois e dois são quatro, que essa TV tela grande vai me dar o afeto do nosso amigo. Vou deixar a televisão sem som e programar todos os canais educativos para a formação cultural do grandalhão. Parece que o meu treinamento de primeiros socorros vai ser bastante útil daqui a alguns segundos. Você está banido daqui até chegar o dia que você seja uma espécie ameaçada rara e única. O que você nunca será? Estou oficialmente declarando o território proibido para pinguins. Então, caia fora! Olá! Como vai você, pequenino pinguim roxo? Não se vê muitos do seu tipo por essas bandas. Espera um minuto. Sabe, não sou tão burro quanto pareço. Não existe coisa nenhuma de pinguim roxo, senhor pinguim roxo! Se passar por uma espécie ameaçada é um sério crime contra a natureza. Sabe de uma coisa? Até que o senhor ficou bem de roxo, senhor urso. Esse é o terror, o pinguim tropical e o urso polar tropical. Que descoberta, Monde! Espera só um instantinho aí, pouca sombra. Essas criaturas estão sob minha proteção e eu não... Oh, que pena! Um membro da equipe de guardas florestais caçando espécies ameaçadas, não é? Não, 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 não. Esses animaizinhos merecem coisa melhor. Eles merecem o tratamento tropical de quatro estrelas. E você, meu amigo protetor do Ártico, vai varrer o paraíso de preservação deles quando eu denunciá-lo às autoridades, compreendeu? Ufa! Como é quente trabalhar aqui nessa reserva natural tropical? Bom, ao menos é um calor seco. Cachorro-quente de dois metros e meio por cinco dólares! Ah, só tem um dólar! Se eu penso em salada de repolho por três pratas... Não! Bom, doce de toneladas, dois e cinquenta? Ih, muito caro! Ih, todos os ovos que eu puder comer por um dólar! Essa tá pra mim, opa! Vem cá, com quem eu falo a respeito de comer os ovos? Olá, amigo! Pode ser comigo! Eu sou o proprietário desse estabelecimento aqui. Sim? Se você quiser comer os ovos, pode entrar ali no celeiro. E pode comer quantos ovos você puder pegar. Sim, sim, ó. Melhor da dúzia! Gema mais saborosa! De preferência mexida! E aí... Ah, 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 oi! Ih, eu apaguei na porta! Tudo que eu puder carregar! Ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! E aí? O que tá pegando, hein? Eu disse que paguei e quero fazer jus pelo que eu paguei. Ovos é uma ova, eu vou te dar um motivo pra cacarejar. Oh, querida, oh, querida, oh, querida, tirinha, a galinha que disseram que os ovos são umas belezinhas. Eu queria te conhecer, então, como vai? Ah, pra ver de penas, eu sou galocha, garotinho. Oh, 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 oh. Eu sou o velho galo caipira procurando um poleiro para te vender com a galinha campeã na postura de ovos como você, minha friend. Oh, não diga. Que tal, benzinho, meu benzinho? Oh, oh, oh. Ah, agora vamos chegar a algum lugar. Um ninho perfeito, sob medida para manter os pequenos campeões aquecidos. Bye, bye. Agora vem cá para que tenhamos um encontro bico a bico. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Te peguei! Já vi que vou ter que pegar no orgulho dela. Esse ano o concurso vai ser mais cedo. Vem pegar seu melhor ovo para participar da competição. A gente tem um grande aberto esse ano. Nem sei se o seu ovo aqui vai se classificar. Talvez. Pode ser. Este é a sorte. Nem sabe, né? Eu vou levar isso aí para dar uma examinadinha neles. Se não tiver notícias minhas é porque os ovos maiores ganharam, viu, dona galinha? Nossa, é o ovo campeão. É, como sempre digo, por que suar por coisas pequenas? O assunto é café da manhã! Ai, quanto maior, melhor! Oh, rapaz, em todos esses anos que eu e o Morto estamos no ramo, você é o primeiro a pegar o ovo. E que ovo? Qual é o seu segredo? Pois é, às vezes tem que quebrar uns ovos pra se fazer um omelete. O que é que você me diz de levar um bacon grátis, hã? Bacon, é? Ih! Ih, eu vou ficar só com uns ovos, quer dizer, um ovo. A gente vê cada um. Não vão embora, eu volto já com outro desenho. Fiquem ligados na hora de ação do senhor apelido. Na aventura de hoje, o ataque... Não! Antena de novo! Onde é que eu vou arrumar uma antena nova antes do programa começar? Eu adoro o som de um otário dando mole de manhã. Essa é a super duper antena parabólica Zé Curubu E agora o toque final Quando você quer o melhor é comigo mesmo Bom dia senhor Eu sou Zé Curubu da Zé Curubu Serviço de Antenas Parabólicas Puxa! Isso mesmo, otário! Digo, senhor Nossas antenas parabólicas aqui são movidas a... Reator Plutônico Solar Não engana que eu gosto Então ela capta 1138 canais Transmite videogames Lava pratos Paga suas contas Leva o lixo para fora E cria seus filhos Tudo por um mísero Mísero precinho de só 50 pratas Será que ela transmite o programa do senhor apelido agora? Oh, mas sem dúvidamente Então negócio fechado Ai, o que que houve? Otário Nenhum grupo malandro vai me enganhar Ai, ai... Devolve a minha grana, seu... A grana tá dominada ainda Ei, o que que tá acontecendo comigo? Ih, o relâmpago me emborrachou a hora Devolve aqui minha grana Ah, cai fora, ô pica-pau Por tua causa, agora eu preciso de grana pra consertar o meu bico Toma isso, seu mala sem alça Ai, criança Parece que quando fomos atingidos pelo raio Ganhamos superpoderes E o meu vai me tornar rico Rico, rico Parado aí Lá não Ai, polícia Chegou a hora de eu por sebo nas canepas Ai, 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 hoje não é mesmo, hoje Ai Então, quer bancar o durão, hein? Superpica-pau em plumas poderosas E agora, senhor A questão da minha grana Ah, é? Também tem a questão de que, não? Vou te dar na tia Ah, tá amarradão, né, querido Adeus, emboborrachado Ei, volte aqui Socorro, polícia, eu fui roubado Mais rápido do que um trem bala carregado de grana É o Super Zé Curubu Roubando uma cidade pertinho de você Superpica-pau, coloca sua coragem pra funcionar Ai, você ainda me deve as 50 pratas É mesmo, leva esse vale aqui, baixinho Eu vou levar o que você tiver Dois pontos Ninguém nunca te disse para não reciclar seu Pica-pau até que ele tinha acabado É, eu não estou acabado Não, me espera Não, espera aí Eu vou te dar o teu dinheiro Muito obrigado Agora vou comprar minha antena nova Tá vinha aí, pronta pra funcionar Ih, o que que foi? É, sai, não Não, perdi meus superpoderes É, fazer o que? Eu acho que vou ter que mudar de canal da maneira tradicional, né É Pedimos desculpas por termos saído do ar devido a uma estranha interferência elétrica Porém, agora vamos à hora das aventuras do senhor do delito No começo, sem mais nenhuma interrupção Patinando e trabalhando Então, vejamos Eu quero um emprego num lugar legal, com boa comida e bons companheiros de trabalho Papai, papai, faz o lagarto falar Bom dia, parceiro, bem-vindo ao Jeco Pacheco, restaurante de comida mexicana Hum, legal, gostei da parte da língua Ajudante Hum, deve ser um bom lugar pra trabalhar Você, quer trabalhar? Eu Já esteve num drive-thru? Não Sabe andar de patins? Eu não sei, não Por pouco, está contratada Minnie, estamos sem pessoal para trabalhar na hora do ranch Vou colocá-la encarregada do treinamento da... Queenie Pica-Pau Tenho que ir, tenho um caminhão de toucinho esperando meus toques Oi, bem-vinda ao Jeco Pacheco Muito obrigada Vamos começar logo, mocinha Sou garçonete de drive-thru há 22 anos Não vai cair de paraquedas aqui e invadir meu território Vamos lá Novatos Hum, que patins Eu vou melhorar isso aqui Ei, pica-pau de rodas Pode ser ou está difícil Eu não posso facilitar as coisas pra ela Porque ela pode gostar e querer ficar Nada como uma bandeja de peso pra te desequilibrar É, o que eu sempre digo Essa é uma entrega rápida pro carro 27 O senhor Ocho, um cliente assíduo Então não faça bobagem Não fique parada aí É uma refeição sob rodas Eu acho que mostrei pra aquela garota Aqui, hein? O que? Triplique seu pedido de graça Três vezes mais comida pelo preço de uma Triplique seu pedido no Jeco Pacheco só hoje Isso vai dar um jeito naquele pica-pau de uma vez por todas É hora do triplique seu pedido Ou seja, trabalho triplicado pra você, pica-pau Ah, vem cá Não tem mais ninguém pra me ajudar com essa correria? Ah, não Essa foi boa Ah Ai, ela é uma idiota de patins Por aí Eu posso cuidar do meu trabalho E do dela Carro número 7 Carro número 8 Carro número 9 Carro número 10 Então, eu disse pra ela Não Entendeu? Não Terminei! Agora eu vou descansar Chega! Só há um jeito de me livrar dessa passarinhazinha de rodas Desvinho! Vamos andando Procure uma vaga em qualquer lugar Divirtam-se! Ah, Winnie! Está na hora do movimento Parece que todos foram pro seu lado O quê? Mil setecentos e quarenta e dois pedidos Caminha aí, não fiquem nervosos à toa Todos serão servidos na orça Ou quase Minnie, você tem que me ajudar Eu tô cheia de pedidos pra atender Se não consegue atender, desista! Minnie, se é assim que você quer jogar Por mim, tudo bem O que aquela pica-pau maluca está fazendo agora? Ah! O que isso significa? Olhe e aprenda Não, não pode ser Ninguém fez esses tipos de manobras antes Ela vai ganhar meus clientes E ficará aqui pra sempre Ah! A menos que A menos, pica-pau Não, não! Pica-pau, entregue seus patins Sou a miroquia E nunca será tão boa garçonete Quanto eu Minnie Olá, chefe O que está vendo aqui? Ela é louca Eu? Ela é que é A senhorita, olha como eu patino Eu sou uma garçonete linda E maravilhosa Pare Minnie, comporte-se Eu não tenho escolha A não ser demiti-la Não, por favor Não, chefe Por favor, deixe-me ficar Por favor Eu farei qualquer coisa Ah, senhor E se o senhor não quiser? Bom Apesar de nada Nunca poder substituir minha estátua Se ela concordar É uma grande ideia, Winnie Papai Papai, faz ela falar Oi, parceiro Bem-vindo ao Deco Pacheco Restaurante de comida mexicana Cara, que bom Promoção terça a três Três mil reais Pelo preço de uma Oba E continue trabalhando assim, Minnie Ahá Tenho que arrumar outro emprego O treinador Uhul Paraíso dos fãs do esporte E a galera vai à loucura Pica bom Pica bom Pica bom Opa Que isso aí O que você está fazendo aí, ô Meu caro Eu só estava admirando Suas proezas esportivas É, admire as proezas Com suas mãos quietinhas Viu? Eu tenho uma proposta Se você fizesse a gentileza De ajudar o meu jovem pupilo A obter uma certa habilidade esportiva Eu, com prazer, compraria tudo o que você vê nessa loja Como o pagamento de seus serviços Como o treinador Tudo o que está na loja de graça Traz o garoto Uhul Eu vim jogar com você Gata, não Ui Ai, eu gostava de você, pica pau É bom rebelo Agora vamos jogar esportes É aprender esportes Usar esportes E jogar betocas Senão fica louca Oh, pica pau Onde está você? Eu acho que é melhor eu sair fora Ai Olha aqui A prática leva à perfeição Coloque tudo na rede Certo, pica pau Tudo no rede Isso vai manter o Gunter ocupado até a final do campeonato Ai, hora de tirar uma cochilada E sonhar com meus equipamentos esportivos de graça Oba Ah 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 Está tudo no rede, pica pau Ah Não, não, não Não, não Espera No tênis só é preciso ter coordenação da mão com o olho Olho na bola e acerte ela quando ela chegar perto Está bem, pica pau É só você contra a bola de tênis, tá bom? Ou Ah Ah A máquina malvada acerta a cana Ah Ih Ai Lúter! Fogo! Não! Não! Ganta! Amigo, fale comigo! Enganei! O que vamos jogar agora, treinador pica-pau? Qualquer esporte que mantenha a maior distância possível entre mim e você! Tá bom, Ganta, garoto maroto, você vai ser a fera no atletismo! Pula, pula, pula! Pula que nem pica-reca! Agora eu quero ver você passar por... Ali! Ai, eu passar, treinador! Agora ganta ser o foguete humano! Pica-pau! Oh, pica-pau! Oh, é o grande esportista agora! Ah! Oh! Oh! Ah! 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 Ah, não! Nenhum material esportivo vale isso tudo! Ah! Ah! O que vamos jogar agora, treinador pica-pau? Nada, Ganta! Desisto de ser treinador! Você me ouviu, desisto! Você não sabe jogar rock, não sabe jogar tênis, não sabe jogar nada de atletismo! Você só sabe destruir as coisas! Ai! Ah! 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 A bola está com ele! Pega ele! Ah! Ah! Pega a bola, Doug! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Eu ganhei! Eu peguei a bola de vocês! E eu ganhei por quê? Por que? Por que vocês perderam? Ah! Ah! Trabalho impressionante, Pica-Pau Você fez do Gunter um campeão em um só dia Que esporte exige menos esforço? Um fácil jogo de croquet ou um preguiçoso jogo de perdimento? A saia, saia de onde estiver, treinador Esse ser é a super treinadora que vai me ensinar a jogar tão bem quanto você, Gunter Ah, Gunter, você não precisa de mim agora Você é um grande treinador Ah, que legal, legal Que legal, ideia, povo Nós pulamos e pulamos e pulamos, só um coelho Só um coelho Coelho Ah, como diz o velho titado Não importa se você ganha ou perde O importante é manter o Gunter ocupado jogando Não vão embora Eu volto já com outro desenho Esse lugar é meu Rápido, pessoal, vamos lá Entramos ao vivo em cinco minutos Distribuição Universal E aí, meu irmão, o que está aviando? É o banquete de premiação da Almôndega de Ouro É a maior gororoba dos chefes suecos Ah, eu tenho certeza de que irei para casa com o prêmio do melhor Almôndega esta noite Versão Brasileira Herbert Hichel Ei, pica-pau O que me diz de uma refeição grátis e de ganhar uma grana fácil? Comida grátis e grana fácil? Ih, falou com um passarinho certo! Preciso de um ocupante de assento para o programa de premiação Quando um convidado sair da mesa Sua função é sentar na cadeira dele Assim o lugar sempre parecerá cheio Coma o que quiser É só ficar sentado até o dono do lugar voltar E ver o convite dele Temos muitos penetras Puxa! Minhas três coisas favoritas Ser o centro das atenções Comer tudo o que eu puder E ficar sentadinho a noite toda Voltaremos com um programa de premiação da Almôndega de Ouro Depois dos cobertos diários Hum, Almôndegas! Espera, espera, eu preciso ver Se são tão gostadas quanto as mitas Um assento vazio, vai, vai, vai! E aí, quando comemos? Oh, um ocupante de assento é tão tragouche E agora voltamos com uma premiação Oba! Aperitivos! Essa Almôndega estava rechendo de rosa-bif Ei, que negócio é esse? Esse lugar é meu! Ah, é? Cadê seu convite? Parece que eu perdi! Então, se você não achar o convite Esse lugar aqui é do Pica-Pau Ocupante de assento de primeira classe Mas eu sou o Leandro, o grande chefe sueco! Senhor, não importa Ei, aí ! Não! Um pequeno, soupvie nada Ei! Ei! O prêmio para melhor almôndiga de guarnição vai para Gunther Gustafsson! Bravo, meus paladins! Muito bom! É isso aí, gente! Aplaudam! O que é isso? Mas que petulância! Me solta! É minha cadeira! Chega daí! Eu exijo que você retire o pica-pau da minha cadeira antes de eu ser releito ao chefe sueco do ano! Claro! Mostre seu convite! Eu pra ti! Espera! Não pode fazer isso comigo? Eu fui o pioneiro da almôndiga em banho maria! Aquele pica-pau maluco está frito! Pode apostar! E agora, vamos receber o nosso próximo apresentador mundialmente famoso... Eita-pau maluco! 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 Obrigado, 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 obrigado Eu gostaria de dizer Que eu... Ainda do mundo A minha cadeira Eu não posso deixar a minha cadeira ao fim de vocês Uma pequenininha, fofinha, almofadinha Eu tenho meu pai, meu filho E a minha cadeira Eu estou tão feliz Rapaz, que show Ação, drama, suspense Ouça, ouça, ouça os aplausos Você deu ao môndega de ouro o que ela precisava Que tal apresentar o programa do ano que vem E comer à vontade Ok, negócio fechado Ah, eu o conheci quando ele era só um ocupante de assento Pica pau, pica pau, pica pau Como assim, ninguém assiste o meu programa Cozinhando com Rufus Ladufus sempre foi o, como você diz A maior audiência dessa emissora Ouça essa carta de um senhor Tiri Willy Caro senhor Rufus, que sou eu E por favor, envie-me todas as suas receitas Inclusive os ingredientes Não se pode ter uma melhor crítica Para o programa de culinária Ô chefe, qual é o problema? O que foi? Wilbur, nós temos que melhorar o programa Ou o chefe vai me demitir, sabia? Ah, é como eu sempre digo O senhor precisa apresentar mais pratos exóticos Tanta crepe sucete Uma ideia bateu no meu fantástico cérebro Eu tenho que apresentar mais pratos exóticos Encontre aquele pinguim e vamos arrebentar Cozinhando com Rufus Ladufus Eu sou o seu humilde cozinheiro E hoje nós vamos preparar o prato mais exótico que vocês já viram Olha, você não é a minha ideia de exótico Mas acho que dá pro gasto Prontinho, no ar em cinco minutos Olá, vamos dar as boas-vindas ao meu fã número um Que é você Recebi a sua carta e... Bem-vindo ao programa, entendeu? Provavelmente vai querer tomar um banho quente após a viagem, não é? Agora, todo mundo vai assistir ao programa, não? Levanta aqui sua coisinha Eu fui, como vocês dizem, cozido no meu próprio caldo Volte aqui, seu chato de galocha Eu tenho um programa pra apresentar Chef, isso não é programa de hidromassagem Entramos em cinco minutos Então é melhor encontrar aquele pinguim, não? Não! Sim Pinguim, pinguim! A água ainda não está pronta, sabe? Então, ao invés disso, vamos preparar uma torta de quiabo É, a torta de quiabo com pinguim exige um delicado equilíbrio de temperos e amor Então, me acompanhem até a prateleira de temperos E pegaremos lindos temperos O que vocês acham? É, deixe-me ver aqui Nós vamos fazer esses ingredientes cantarem como grilos num domingo abafado Seja lá o que for Ah! Ele é do quiabo A torta de quiabo com pinguim me deixa tão, como se diz, emocionado E por que não fazer uma pausa enquanto a massa cresce E depois daremos um jeito naquele pinguim de vez, tá bom? Quem apagou a luz? Chef, chef! Você pegou o pinguim? Ah, eu não consegui achar o pinguim Mas encontrei um animal ainda mais exótico para melhorar o programa O que o senhor acha? Oi, amigo Encontre o pinguim! Sim, como eu estava dizendo Você não pode servir uma iguaria exótica Como a torta de quiabo com pinguim E pinguim com quiabo E quiabo sem a devida mesa preparada Enquanto meu assistente dá os toques finais na torta Eu vou mostrar como é que se deve fazer uma festa com as devidas ornamentações Uma coisa eu digo Nada melhor na vida do que a pontualidade e perfeição E por isso que o Rufus sempre recomenda Santa Mãe do Céu Ah, melhor dizendo Às vezes você tem que tomar cuidado com o alimento Opa! Sim, vamos fazer uma pausa aqui para limpar o estúdio E depois teremos a torta de quiabo com pinguim para todos E boa noite Agora te peguei Jeff, acho que eu encontrei um animal ainda mais exótico do que o último Por acaso seria um pinguim? Odeio frutos do mar Onde é que está aquele pinguim danado? Jeff, não, por favor O programa volta em cinco minutos Não me importa o programa, Wilbur O programa acabou Cozinhando com Rufus Ladufus Eu sou o Wilbur Oi, senhor Eu posso explicar Olha, é... O quê? A mesa telefônica está piscando mais do que árvore de Natal Por isso eles amam o pinguim Wilbur Ah, pegaram o meu livro de receitas E vamos descobrir um novo modo de preparar pinguim É um bur... É, que está fazendo o salto imediatamente O programa agora é seu, senhor E eu não posso deixar que nada lhe aconteça Então, qual é o tema do episódio de hoje, chefe? Ah, bem-vindos ao Cozinhando com Chile Hoje vamos preparar... Lagosta com quiabo Opa! Ah, não vai não Eu não sou ingrediente Sou um grande chefe Eu voltarei Vou preparar você Você verá! A Fila É isso aí, fãs do cinema O senhor Alias contra Dirk Dementi No Guerra nas Estrelas Parte 42 Estreia em 300 dias Eu sou o Kent Tisleton Falando ao vivo do cinema Onde será a estreia desse espetáculo em 10 meses Bem aqui, onde eu estou, sem dúvidas Estará uma imensa fila de fãs do Guerra nas Estrelas O que é que você está fazendo? Eu sou oficialmente o primeiro da fila Pessoal, com certeza esse é o primeiro fanático a chegar Estreia em 18 dias E isso vai ser fantásmico Eu vou ser a primeira pessoa na fila Mas não pode ser Eu sou o fã número um dessa aventura cinematográfica Lembre-se Não, não, não. Não, não, não. Bom dia, amigo. Ei, que ideia é essa? Quem foi a roça perdeu a carroça, pica-pau. Eu estou aqui há 282 dias, 13 horas e 28 minutos, amigo. E esse lugar aqui é meu. Vamos decidir na moeda. A cara, eu ganho. Eu vou arrebentar nas filas pra você, meu amigo. Eu volto já. Ai, o cachorro quente é o cachorro quente, né? Seu cachorro quente grátis aqui. Tudo que você puder comer é só comer. Vamos lá. É um cachorrinho, é só sair da fila e pegar. Eu sou o vegetariado. Acrescente um negocinho aí na conta. Que demente, meu herói. E aí E aí E aí Tchau, tchau, baixa, you shark! Esse cara tá começando a me deixar nervoso. Ah, sim! Você ganhou, pode ficar com o lugar. Ai, pode ser contagioso, não vai querer ficar perto de mim. Ai, é melhor você ficar o mais longe que puder. Parece que você está mal mesmo, garoto. Eu posso fazer alguma coisa? Não vai ver o filme sem mim. Estreia hoje. Ah, é? Não, 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 pica-pau. Não morra, não morra. Eu farei qualquer coisa pra ajudar. Fechado, aberto. Ah, eu fosse... Ei, capila... Eu disse qualquer coisa. Obrigado, amigo. Eu sou o primeiro da... Ah, eu vou te ensinar a não se aproveitar da minha compaixão, pica-pau. Uma, por favor. Ah, muito obrigado. Divirta-se. O quê? Vim da vila, amigo. Nada de furar. Vim da vila por água abaixo. Droga! O ingresso... Parabéns! Você é um milionésimo fã do filme aqui para ver o Sr. Elias contra o Dick Dementi. Daí, eu já fui o primeiro. Mas agora você ganha o incrível kit espião. O que mais? Você pode escolher qualquer assento do cinema e terá convites durante a vida inteira. Oba! Dá licença. Eu quero que fique com isso por tudo que significamos um para o outro. Sem ressentimentos. Sim, mas claro. Oh, otário. Eu só vou amar você! Peしかos! Transcrição e Legendas Pedro Negri